Eu acredito que todo ano dá pra gente fazer uma pequena atualização sobre jogos como serviço que deram errado De 90% eu chuto dizer dos jogos como serviço que saem, eles dão errado e param de alguma forma, fecham alguma coisa, dão algum tipo de problema E no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês disso aqui, de jogos como serviço que já deram errado, já estão fechando, fecharam E jogos como serviço que vão fechar muito em breve possivelmente Então antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça, deixa seu likezão, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Vamos começar com ele Exoprimal, o jogo da Capcom de dinossauros, ao invés de gastar esforço e dinheiro para desenvolver um Dino Crisis Ela decidiu desenvolver um jogo de dinossauros genérico de PVP Você joga ali contra equipes, você pode, tipo, trazer hordas, luta contra hordas de dinossauros Ao mesmo tempo que a outra equipe também luta e depois você meio que se enfrentam ali É uma brisa, meio louca, você tem vários personagenzinhos nesse estilo Que jogos de heróizinho que, meu Deus do céu E agora eles já anunciaram que o suporte de Exoprimal acabou Eles lançaram as temporadas que estavam planejadas para o game E agora não vão ter mais atualizações para o Exoprimal e já era Então o Exoprimal ainda está vivo Ele ainda vai ter servidor por enquanto Mas ele não vai receber mais nenhum tipo de atualização Tipo assim, acabou, não deu certo Porque se desse certo ia ter atualização até infinito Não deu certo, a gente vai cumprir o que a gente prometeu E vai acabar as atualizações de Exoprimal Então mais um jogo aí que já vai para a vala Acabou, né, dá para você entrar, tentar jogar e tal Mas não vai ter provavelmente mais ninguém Porque ele não vai receber nenhum tipo de conteúdo novo a mais Então é o primeiro aí da lista que já corta aí que já era Sinked, cara Sinked foi um jogo que saiu há mais ou menos um ano atrás Há pouquíssimo tempo Também um jogo nesse estilo de serviço, né Embora ele não seja bem um jogo de herói É, ao mesmo tempo é, né Você tinha personagens com habilidades e tal Mas você tinha um monstrinho que você podia, tipo, invocar para lutar Ao mesmo tempo que você tomava áreas, explorava áreas Ele tinha um modo PVP, mas ele também tinha um modo meio PVE ali Do pouquíssimo que eu joguei o Sinked Ele era um jogo da Tessit que até tentou emplacar o jogo ali, né A gameplay do jogo até era ok Mas, né, era um jogo que compete com muitos jogos gigantes Ele acabou não tendo muito espaço no mercado E agora o Sinked também, ele vai acabar Vai ter os seus servidores encerrados de vez mesmo Ele tinha uma promessa de chegar até no Play 5 aqui Mas não vai rolar mais, né E é curioso porque esse aqui era um jogo gratuito, né Pra você ver que é até difícil pra jogos gratuitos sobreviverem também nesse ramo Que é um ramo que a galera já tá meio, assim, centrada em alguns jogos específicos Ou ela não tem mais interesse por esses jogos É 1880 E aí o Sinked caiu nesse balaço aí e vai também embora junto com outros jogos como o serviço Nós temos aqui o Redfall O Redfall, ele é um jogo que foi fechado, né O estúdio dele foi fechado pela Microsoft E já era um jogo que não tinha dado muito certo, né Ele saiu desenvolvido pela Arkane, o que a gente achava que seria interessante Mas ele foi muito desinteressante pra falar a verdade É um jogo que saiu bem raso, com poucas coisas Bocado, cheio de problemas Genérico, chato pra caramba, né E agora o que eles vão fazer? Eles vão lançar um modo offline pro jogo Que antes ele era só online E não vai ter mais atualização, o jogo vai acabar e boa Ele, acho que até uma DLC Eu não sei o que vai acontecer com a galera que comprou a Deluxe ali, mas enfim Ele vai fechar, o jogo vai acabar Ele fechou os servidores, né Vai acabar o conteúdo, na verdade Aí vai ter um modo offline Que é pra, pelo menos, a galera ainda conseguir acessar o jogo Menos mal, porque pelo menos ele tem uma coisa que dá pra jogar De certa forma, offline, né Ele ainda tem conteúdo meio que single player Então é um jogo que ele vai falecer Mas eles vão tentar manter a memória dele Se é que as pessoas querem ter essa memória aí Mas pelo menos é menos pior Mas ainda assim, um jogo péssimo Que deu muito problema, né E mais um caso de um jogo que Bye bye Rocket Arena Esse aqui, diferente dos jogos que eu falei Que foram anunciados que vão fechar Ou que vão parar de receber conteúdo Esse aqui, fechou Ele acabou em março desse ano Ele fechou em março desse ano Eles se lançaram lá em 2020 Era mais um joguinho de hero shooter, né 3 vs 3 Você tinha até bastante coisa de você ficar no ar Atirando ali com os bonequinhos e tal Mas ninguém comprou muita ideia Eu acho que ele bateu o pico de mil jogadores Desde o lançamento Depois tinha tipo 3 pessoas online Pessoas que só entravam pra ver mesmo Porque você não conseguia formar uma partida Pra jogar esse jogo Com 3 pessoas online, né Porque ele é 3 vs 3 Você só conseguiu montar um time E o outro time Não tinha gente Então o jogo ficou esquecido Não dava pra você jogar E óbvio ficou o caminho mais certo Porque você vai manter um servidor Pra uma pessoa jogar Entre aspas Porque ela não consegue nem jogar Então não faz sentido Fecha o jogo Não tem single player É só feito pra tentar Emplacar alguma coisa E é isso aí que acontece Então bye bye Outro jogo Agora vamos pros jogos Que estão falecendo Estão acabando E que não será estranho A gente ver em breve Notícias sobre eles Primeiro O jogo do esquadrão O jogo do esquadrão suicida Ele já está disponível Na Amazon Prime Chegou a Amazon Prime Day E ele está disponível lá Nesse mês Então se você assina a Prime Você pode pegar o jogo gratuitamente Pra jogar na versão de PC Isso já é o primeiro sinal Porque se ele estivesse dando certo Ele jamais daria um jogo de graça Meses depois do seu lançamento Próximo passo Talvez o jogo fique gratuito Eu acredito que O jogo do esquadrão Ele tem Eu acho que ele tem Datas específicas De seasons Ainda já Já definidas Então eles devem Ali seguir Essas datas de season E quando chegar Na última season O jogo vai acabar O jogo vai fechar Ou não vai receber mais update Assim como aconteceu Com o Exo Primal Então ele é um jogo Que já está naquela linha Pra ser cortado em breve Assim que acabar Tudo que já estava planejado Às vezes Conteúdos que já estão planejados Inclusive Eles já estavam ali Desde o lançamento Eu acho que eles fazem Picotam E lançam Eu acho que eles não ficam Desenvolvendo esse jogo Depois que lançam não Acho muito difícil Eu acredito que já sai picotado E aí Eles vão lançando com o tempo Essas temporadas Eu acho que é isso que vai acontecer E ele vai fechar Também Desde o lançamento O outro aqui Era o Phone Stars Que estava Bastante vazio Já Teve momentos Que ele levou 5 minutos Para encontrar uma partida E de acordo com alguns cálculos Não são números oficiais Mas aparentemente Esse jogo já perdeu 95% dos jogadores Ou seja Quanto que dá 95% De uma pessoa jogando Que era só eu Brincadeira Mas 95% É um número Bem alto Eu acredito que esse jogo Deve ter tido no máximo Umas 3 mil pessoas Jogando ali no lançamento E depois Ele acabou Ele está disponível na Plus Eu nem sei se ele ficou de graça Depois disso Porque eu joguei Desinteressante pra caramba Não tem nada pra apresentar 4 Stars é um jogo Tipo Splatoon Mas com espumas É esse daí o jogo Aí tem vários personagens Indiferentes Que usam espumas De formas diferentes E lutam entre si Mais um Hero Shooter Nossa Que incrível Nossa Hero Shooter É um gênero totalmente inovador Nesse mercado Todo mundo para Pra conhecer o próximo Hero Shooter Que vai sair Meus amigos Isso daí aconteceu Também com o Fun Stars E bem Por último Nós temos um jogo Aqui que eu acho Que vai Assim Ele foi meio que Goku Ele já faleceu Voltou Pra falecer de novo Né Mas tinha um curirinho Ali né Que é Multiverso Multiverso saiu Ele não conseguiu Se manter Porque ele foi um sucesso Ele foi um jogo Que deu certo Mas ele caiu No segundo funil Dos jogos como serviço Existem funis De jogos como serviço O primeiro É lançar E dar certo É um funil Passou desse funil Tem a segunda camada Que é manter o jogo atualizado Conseguir manter o seu jogo relevante Rápido E por um bom tempo Ele falhou nesse segundo funil Ele não conseguiu Ele demorou pra lançar atualizações E aí ele fechou Porque era um beta A gente vai lançar o Multiverso de novo Eu duvidei Que iria lançar de novo Mas lançou Lançou Ele lançou de novo Bateu cento e poucos mil jogadores Mas agora Ele de cento e cinquenta e três mil jogadores Que ele teve Ele já está no pico De média De cinco mil jogadores Então ele perdeu Muito Muito público mesmo Muito 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 Muita gente Saiu do Multiverso Mais de noventa e cinco por cento Né Dos jogadores aí Então É um outro Que pode ser que aconteça No mesmo efeito Eu não joguei essa volta dele Pelo que eu me informei Parece que eles perderam muito tempo Migrando de engine Do que trazendo muito conteúdo novo Não sei o quanto os personagens novos vieram O fato é que ele acabou rápido Ele recebeu análises Legalzinhas até Mas também não foram absurdamente altas Então o jogo Não conseguiu de novo Ele falhou de novo na proposta dele Manter seus jogadores Ele consegue fazer um boom Mas ele não consegue manter esse boom E vai Os prêmios correndo Entre as mãos Da Warner Quando a questão é Multiverso E É isso Né Só pra dar uma menção honrosa Skull e Bones Provavelmente vai acontecer isso Ele tem linha de updates também Né São acho que quatro seasons Que tá planejada pra ele A gente já teve uma E tem outros Líderes piratas lá Depois disso Também é outro que Tchau Adeus I have to go Bye bye Então também é outro que vai falecer Depois dá uma menção honrosa aí Poderia falar Colocar ele aqui também Mas é porque Eu gosto de colocar o número sete Aí seria oito Aí eu falei Pô Vai ficar Vai ficar fora do padrão Mas põe na menção honrosa Skull e Bones aí É isso meu povo Esse é o destino Dos jogos como serviço Em 2025 Estaremos aqui Falando de outros jogos Como serviço Como o Concord Provavelmente vai estar Nessa próxima lista Se ele não Der nada antes ainda Né E Eu acho que a gente Tá chegando no fim De uma era Eu sinto que a gente Tá tendo menos jogos Como serviço Os jogos que estão saindo Agora De serviço São jogos que eu acho Que já estavam um tempo Em desenvolvimento lá atrás Na época que ainda Se arriscavam Né A gente teve a Sony Cancelando os jogos Como serviço Então eu acho Que a gente tá chegando No fim Novas estratégias Serão abordadas Porque jogos como serviço Não dão certo Só são tranqueiras Pra serem jogados Fora depois Né E Eu acho que a próxima Estratégia da Sony Vai ser jogos Double A Tipo a Nintendo Mais Focado Por um público Single player Por um público Mais família Com mais criatividade Mas que seja Um orçamento menor Mas ainda vendido Por um preço De triple A Que é Uma malandragem Mas É menos pior Que jogos como serviço Mas ainda é ruim Né Bom basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau